Cai o número de pessoas que descobrem que estão com o vírus da AIDS no Brasil e aumenta a quantidade de testes realizados. As mortes causadas pela doença também diminuíram. Os dados foram divulgados hoje pelo Ministério da Saúde. É a menor taxa de detecção de AIDS dos últimos 12 anos. 19,7 casos para cada 100 mil habitantes em 2014. A transmissão de mãe para filho também caiu, tanto na comparação anual quanto na série histórica. A mortalidade de pacientes soropositivos está em queda desde 2003. A detecção de novos casos diminuiu mesmo com o aumento de testes realizados pelo Sistema Único de Saúde. Em um ano, a testagem cresceu mais de 22%. São 9,6 milhões de testes realizados só em 2015. E olha, ele é simples e o resultado sai no máximo meia hora. Como é que funciona essa testagem? Então, Sumaya, a testagem é rápida e simples. A gente faz uma coleta da mucosa na gengiva, dessa forma. Coloca nesse recipiente que já tem uma química. Daqui a gente transfere para esse aparelho gotinhas. Em 5 minutos, eu coloco gotinhas desse reagente. Aguardo alguns minutos, em torno de 10 a 12 minutos. E aqui há um indicador que me dá reagente ou não reagente. E a partir daí, a gente continua o aconselhamento ao paciente a partir do seu resultado. O teste é o primeiro passo para garantir um tratamento de forma imediata e de graça pelo Sistema Único de Saúde. E o tratamento também cresce no país, principalmente desde 2013, quando o governo estendeu os antirretrovirais a todos os pacientes diagnosticados, e não só a quem apresentava os sintomas. Atualmente, são 450 mil pacientes tomando os medicamentos. Isso corresponde a 62% das pessoas diagnosticadas com AIDS no Brasil. Recentemente, fizemos um compromisso com a Organização Mundial de Saúde, com outros países também, em conjunto, da meta de, em 2030, nós livrarmos a humanidade da epidemia de AIDS. Cabe ao Brasil fazer a sua parte. E uma meta intermediária, em 2020, em que nós iremos cumprir a meta 90-90-90. O que significa essa meta? É a gente diagnosticar 90% dos portadores de HIV, a gente tratar 90% dos identificados, e a gente conseguir uma carga viral imperceptível nos 90% tratados. O exame de carga viral é um exame feito em pessoas que já têm o vírus HIV e vê o número de cópias do vírus por ml de sangue. Na pessoa que faz tratamento, pelo próprio efeito dos medicamentos, a gente espera que esse número de cópias do vírus diminua muito e até chegar a ficar indetectável. Então, isso significa que a infecção está sob controle graças aos medicamentos. E para incentivar cada vez mais que as pessoas se tratem, o Ministério da Saúde lançou hoje uma campanha. Viver com HIV não é fácil, mas eu encaro. Com o tratamento, você é mais forte que a AIDS. A nossa recomendação é que se submeta imediatamente ao tratamento. Por quê? Para seu próprio bem, porque ele terá uma chance muito maior de ter menos danos pessoais e ele fará um grande bem social, porque ele ficará impossibilitado, na sua imensa maioria, de transmitir o vírus, de transmitir a enfermidade. O soropositivo mais antigo do Distrito Federal descobriu que tinha AIDS quando ainda nem existiam medicamentos para tratar os sintomas do vírus. Ele sabe bem como o tratamento mudou desde a criação dos antirretrovirais até hoje. Os primeiros medicamentos eram bem agressivos, realmente. Agora, os medicamentos atuais, eles são bem mais modernos, uma posiologia muito mais fácil. Hoje, existe o três em um. São três medicamentos em apenas um comprimido. Isso facilitou muito a adesão ao medicamento. Então, há toda uma evolução da medicina, um progresso das indústrias farmacêuticas que facilitaram a vida do portador. E aí, o autoteste para saber se tem ou não o vírus HIV deve estar à venda nas farmácias brasileiras no primeiro semestre do próximo ano. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, publicou as regras para o registro do autoteste. O Brasil será um dos poucos países a adotar a estratégia.